Droga na mochila, eu me sinto muito bem Tô voando nessa porra e não ligo pra ninguém Esse é meu lifestyle, coquinha tocada na pênis Assaltando no seu bloco, eu sou de drink e tu arrepende Joga as vidas na minha lixa, tu é pose, vós me vem Feita de rock, eu me sinto lindo Foda-se, esse é o meu estilo Você é fraco e faz plug lixo Nem tem arma e fala que dá tiro Feita de rock, eu me sinto lindo Foda-se, esse é o meu estilo Você é fraco e faz plug lixo Nem tem arma e fala que dá tiro Tenho tudo na mochila Sua merda, cocaína, cheira Tudo na minha peça, toda Leite, ela, fico Pinta as unhas e sua mina gosta Ela quer pegar na minha mão Tu é pagodeira, ela não gosta Tenho droga e toca dela, gosta Pinta as unhas e sua mina gosta Ela quer pegar na minha mão Tu é pagodeira, ela não gosta Tenho droga e toca dela, gosta Tenho droga e toca dela, gosta Tenho droga e toca dela, gosta Ela quer pegar na minha Tenho droga e toca dela, gosta Tchau, vem este com seu pack